É... Conta o prefixo. 171? Vai. Alô? É do gigante adormecido? Sim. Eu tenho que gravar um vídeo... Gravar minha luta. Não, eu vou me inscrever. Vai dar certo, eu mando lá! Vai dar certo! Entchau, eu estou jetpei rodovado! O que foi que disse? Eu vou fazer a inscrição, mas o presidente da associação vai ter que vir me ver presencialmente porque ele tem que avaliar, né? Fazer a avaliação. Marca com ele lá no CCC, que é o nosso local de trabalho. Que é pra dar mais seriedade. Pra impressionar, não é não? Vambora, marca! Vixe, agora eu tô... Me desanimei agora. Por quê, Cleiton? Porque eu tô muito sedentário, cara. Sem-de-ntário, Cleiton? Sedentário? Não pensa, vem cá. O burro não foi na cara e você tá sem-dente aí na boca. Deixa de... Cara, você é muito infantil, cara. Eu tô falando sedentário sem treinar, sem... Eu preciso de um profissional pra me treinar. O personal treina, hein, cara? E agora? Cavaleiros do Apocalipse devem estar aprontando alguma. Com certeza alguma arte. Com certeza, sempre estamos aprontando. Hoje é artes marciais, né? Não, gente, você tá falando sério? Claro. Sabe quando eu estive vivendo lá na China, eu estudei Kung Fu. Foi? Eles costumam dar nome de animais aos golpes. É? Por exemplo, que golpe é esse? Eu sei, eu sei, esse é o viado perneta. Jó. É o viadinho. É o estilo da garça. Ah, é a garça? A garça? Isso aí tá mais pra um galo ré e polaco, caraca. Olha só, eu desenvolvi o meu estilo próprio de luta. Hã? Urso grisalho. Uaah! Uaah! Vai assustar o cão de arco! E eu sou o melhor nisso. Sai daí, rapaz. Eu duvido, tu não duvida, não? Rapaz, isso aí pra mim é conversa de banho grisalho reviado pra dormir. Vocês sabem que eu não gosto de ser desafiável, né? A gente acredita em você. Acreditamos. Se você der uma demonstração dessa pra gente, né? Demonstração de luta pra mim, pro vadinho, pra ver se você é bom mesmo. Justo. Desafio assim. Vou deixar vocês dois tão preparados que vocês vão ser capaz de enfrentar um gigante. É o objetivo que a gente quer, né? É, é. Então vamos lá se trocar, que eu acho que eu tenho roupa pra vocês dois. Mas se assustar os outros, viu? Roupa de roupa. Roupa de roupa. Não assusta a gente, não! Eita, cadê um valentão aqui, um valentão? Tem algum valentão bom de briga aqui? Vocês viram que o tema hoje é luta. Você é valentão, filho? Mais ou menos, né? Tem muita gente valente nesse meio do mundo. E metida valente também. Eu tenho um amigo que é metida valente. Rapaz, ele, tudo com ele, é negócio da porrada. Mas é um frouxo. Um dia ele tava bebo, embriagado, aí ele foi pegar o ônibus, vindo da praia, entrou dentro do ônibus, quando ele passou na roleta, no cinto do ônibus, ele para, aí ele começou, ó, dando uma de valentão. Do meio pra trás só tem corno. Do meio pra frente só tem filho de uma égua. O rapaz que tava na frente pulou pra cima dele e disse, como é que é, rapaz? Quer dizer que eu sou filho de uma égua? Não sou filho de uma égua, não! Ele disse, pois passa pro lado dos cornos. O motorista do ônibus freou. Todo mundo foi pra frente. O cabo continuou, pegou no pescoço dele e disse, como é que é? Eu sou corno. Repita! Ele disse, rapaz, agora misturou, foi tudo. Eu não sei, mas que gado é corno, que é fuga égua. Imagine isso acontecendo na luta dos Rony. Presta atenção pra tu ver. Aramel, vem aqui, meu amor. Eu não quero falar sobre isso não, mano. Por quê? Mas é encabulado, né, mano? Ai, meu amor, não me olho com essa carinha não. Vem aqui, vem lindo. Aramel, eu tô muito preocupada com você, meu marido 02. Isso nunca me aconteceu comigo, mano. No duro. Ai, meu amor, já não basta marô aberto, meu marido 01. Agora você também, Aramel. Eu devo ter pego isso com ele. Isso daí deve ser contagioso que nem catapora, mano. Só se for catabrocha. Então, Sãozinha, sabe aquele assunto? Ah, claro, Severina, é claro. Aramel, meu amor, me dê uma licencinha. Ih, eu não tenho licencinha não, Sãozinha. Não faz esse papel, Aramel. Tô falando de deixar eu e a Severina sozinhas, entendeu? Ah, tá bom, tá bom então, mano. Tô indo lá pro CCC, tá? Te pego lá. Vou lá botar os cabos pra funcionar. Pelo menos esse eu sei que funciona. Ele também, tá? Mulher também, você acredita? Cadê a garrafada? Lá na cozinha, quarando pra ficar bem curtida. Ai, ótimo! Porque Mário e Alberto tomam muito café e Aramel também. Ei, mulher, mas peraí. Não pode dar muito assim, não, viu? Tem que ser pouquinho. Ai, adoro! Mas eu prometo, Severina, que vou tomar cuidado, tá bom? Isso. Agora eu vou lá pra o CCC, porque um ambiente como aquele merece uma recepcionista a essa altura. Isso. Fui, Severina. Vai, mulher. Espere, garota. O cara é essa, mulher? É Cleissa, amiga. O que é que tem Cleissa? Desde que ele deu essa fraquejada aí, eu tô achando ele tão mufino, sabe? Hum, ele também. Bem, meu Deus do céu, vou ter que me lembrar de fazer gemada nessa casa no café da manhã agora. Não, amiga, peraí. Não, foi só hoje. Achava que ele era potente, mas, sabe? Deu uma caída. Hum, mais frequente do que você imagina. Ai, vou lá. Vou ver se dou uma levantada nos ânimos dele, sabe? Uma coisa assim, pá. Coisa assim, mar pra cima. É, não é assim não, assim fácil não. Eu só não quero é que esta praga pegue no meu noivo, praguinha.